Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo montando a minha árvore de Natal. Vou mostrar tudinho para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica no joinha, ative o sininho se você não é inscrito para não perder as notificações dos próximos vídeos que virão e bora comigo curtir o vídeo. Bom gente, aqui está algumas coisinhas que eu vou usar. Aqui está a minha árvore de Natal, que eu deixei ela embalada o ano passado para ficar mais fácil de guardar, né? Ó, ela é desse tamanho aqui. Ela tem 1,50 de altura, 436 galhos. Aí eu já deixei ela na própria caixa dela para ficar mais fácil de eu guardar, né? Aqui está as minhas bolas do ano passado. Deixei tudo guardado nesse pacote para evitar poeira. Ó, está até empoeirado esse saco. Estão as minhas bolinhas que eu usei o ano passado. Vou reutilizar elas de novo porque estão todas inteiras, né? E eu comprei mais algumas coisinhas que já tem vídeo aí no canal. Essas aqui foram algumas coisinhas que eu comprei para estar utilizando esse ano, né? Ali tem mais algumas coisinhas. E aqui são coisinhas do ano passado, que eu vou reutilizar de novo. Aqui tem esse negócio aqui de pedrinhas. Tem meu Papai Noel de porta. Tem esses negócios aqui. Aqui tem um presépio que eu comprei o ano passado. E tem mais algumas coisinhas aqui dentro. Então, vamos começar o vídeo, né? Chega de enrolação. Bora. Antes de começar o vídeo, eu vou tentar colocar a árvore aqui, nesse espaço. Eu não sei se ela vai caber, porque ela é um pouquinho grande. Por causa que ali tem uma tomada. Mas se de tudo ela não couber aqui... Aí eu vou ter que colocar ela nessa parede aqui, que está livre, né? E vou ter que puxar uma extensão lá para fora ali, que já tem uma tomada mais perto. Qualquer um dos dois lugares eu vou pôr ela. E eu vou tentar ali. Se não der certo, eu passo ela para cá, tá bom? Eu vou tirar a árvore aqui dessa caixa. E vou tentar colocar ela aqui, que nem eu falei para vocês. Mas se de tudo o espaço ficar pequeno, eu passo ela para o outro lado, né? Tomara que dê, porque já tem a tomada pertinho, né? E fica bem mais fácil. Então, vamos que vamos, né? Porque o tempo passa. Nossa, ela é muito pesada! Ai, eu já tinha esquecido o peso dessa árvore. Ela é muito pesada! Muito, 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 muito! Vou ter que sentar aqui. Vou puxar aqui. Fica mais fácil. O bom dela é que ela torce assim, sabe? E... Ó, ela vai caindo, tá vendo? Ó, é só abrir assim. Ela vai caindo. Ela já cai no lugar certo. E depois só a gente dá uma arrumadinha, né? Nas folhas dela. Ó, tá vendo? Ó, aí a gente pega aqui, ó. Ela já cai, tá vendo? Ó, bem mais fácil. Ela tem as cores... Cada... Ó, tá vendo? Ela cai sozinha. Ela tem a cor aqui vermelha, que todos os vermelhos são de cima. Aqui, ó, é verde. E aqui embaixo, são azuis, tá vendo? Ela, se acaso um galinho desse cair, já tem a cor certa dele. A gente não coloca ele no lugar errado. Eu achei isso muito bom nessa árvore. Ó, só da gente encostar, ela já tá caindo sozinha, tá vendo? Fica bem mais prático, né? Tô um pouco ofegante, porque tá calor. Olha. Aí, ó, a parte de baixo, já meio que já tá tomando forma, ó. Ó, aí ela... Ó, ela vai girando já, ó. Ela já tá todos os galhos no lugar. Vou colocar aqui a parte de cima agora. Agora eu vou colocar aqui. Ó. Tá vendo? Mesmo processo. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu amo essa época de Natal. Parece que tudo se transforma, o tempo é o outro. As pessoas parece que se tornam tão diferentes, assim, também. Parece que pra melhor, sabe? Porque eu acho que cada ano que passa é uma esperança nova, né? Uma coisa nova que a gente sente. E é tão bom sentir isso. É a minha época, assim, preferida, sabe? Do ano. É a época de Natal. Eu sou, assim, extremamente apaixonada, sabe? É uma magia nova. Tudo tão lindo, tão colorido. Eu sou, assim, apaixonada mesmo. Eu sempre gostei dessa época do ano. Chega novembro, eu já fico, assim, radiante, sabe? Só esperando a época de montar a árvore. E aí, depois, quando chega o dia de desmontar, nossa, mas me dá uma tristeza. Porque a gente fala, ah, não, acabou. Mas a gente dá graças a Deus por mais um ano, né? E a gente já fica na esperança e na expectativa do próximo ano a gente tá montando a árvore de novo, né? Porque é tão bom. Eu queria que os meninos me ajudassem a montar, mas eles não quiseram. Eles gostam, sabe? Mas acaba que eles não têm muita paciência, não. Eles falam que demora, eles gostam de ver pronto. Eles amam, sabe? Assim, eles gostam muito dessa época também. Aqui em casa, todo mundo gosta. Eu, meu marido, os meninos. Todo mundo é apaixonado. E aí, eu tô montando aqui. E vamos ver o resultado, né? Espero que fique bom. Espero que vocês gostem da minha árvore. Vai ser simples, mas feito com muito carinho pra vocês. Acabei de arrumar ela. Ficou assim. Eu tentei deixar o mais distribuído possível. Ficou desse jeito. Espero que esteja boa desse jeito. Foi o que eu consegui. Ó, eu acho que tá bom, né? Agora eu vou começar a colocar os enfeitinhos nela. E vocês vão acompanhando tudo aí comigo, tá bom? Vou começar a pegar as bolas aqui. É muita bola pra colocar, meu Deus. Vamos lá, né? Vai dar tudo certo. Vou colocar esses maiores primeiro. Eu deixei elas até na embalagem pra evitar o máximo de poeira. Ó. Só essas aqui que a embalagem quebrou. Mas as outras eu deixei todas. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau Tchau, tchau Atrás também, tentei distribuir ao máximo que conseguir Nela toda, ó, atrás Tá vendo? Ficou assim por enquanto Agora eu vou colocar esses enfeites aqui Ó, tem sininhos Olha que gracinha Esse sininho Estrela Tem Esses Papai Noel aqui Tem esses negócios aqui Que eu esqueci o nome É... Ai gente, eu esqueci o nome Como que chama, ó Tem muita coisinha aqui Pra colocar ainda Tem esses bonequinhos aqui Que eu acho elas lindas, ó É toda coisinha do ano passado Essa caixa aqui, gente, ó Papai Noel Essa botinha aqui Eu acho ela linda também Ó, mais bonequinha Então vamos lá, né? Vou começar colocando Essas bonequinhas Esses anjinhos Acho elas tão lindinhas Começar colocando elas Ó, pessoal Agora eu vou pôr esses Papai Noel aqui Ó Eles tem até um sininho Aqui, ó Tem até um sininho Na mão deles, ó Olha que gracinha Aí eu vou colocar eles E esse sapatinho aqui também, ó Lá na árvore E esse sapatinho aqui É um sininho Amém. Vou colocar agora esses tamborzinhos aqui. Amém. 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 Olha gente, nossa árvore está tomando força. Olha o tanto que está ficando linda. Eu estou amando, amando o resultado. Olha, bem colorida, bem bonita. Estou amando. Agora a gente vai colocar a estrela lá em cima. Essa estrela é do ano passado, mas ela está bem novinha ainda. Vamos colocar ela aqui. Olha. Como a mão só é difícil, mas vamos conseguindo, né? Olha que linda, gente. Deixa eu arrumar. Ó. Colocamos a nossa estrela. Ai, deu um charme, né gente? Olha que linda que ela ficou. Olha, eu arrumei ela aqui direitinho. Abaixei ela mais, porque ela estava muito alta. Olha o tanto que ela ficou linda. Bem brilhante. E agora a gente vai colocar os pisca-pisca. Eu tenho esse pisca-pisca aqui do ano passado. Eu creio que ele vai dar, porque eu usei só ele o ano passado. E a gente vai estar colocando. Eu já testei, ele está funcionando muito bem. Ele é muito grande esse pisca-pisca. E vamos estar colocando agora. Ui. Ele é muito grande esse pisca-pisca. Eu acho que ele é um dos maiores que tem. Eu lembro que o ano passado eu usei só ele, porque ele é muito grande. Agora a gente vai estar colocando ele aqui. E aí Bom, meninas. Eu tenho esse negócio aqui, só que eu não vou pôr ele na árvore. São dois desse negócio aqui, que eu esqueci o nome. Aí eu vou colocar ele aqui em volta dos pés da árvore. Vou tentar colocar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Só para dar um frufruzinho aqui mesmo. Vou tentar colocar aqui. Só para dar um charmezinho. Eu só enrolei ele aqui no pé da árvore. Enrolei só um, que o outro eu vou fazer outra coisa com ele. Ó, só para tampar mesmo e ficar mais bonitinho, sabe? Ó, aí tampei os dois parafusos que seguro aqui, porque tem dois ferrinhos, um de lá, um de cá. Para ela ficar firme, ó. Ó, nem mexe, ó, no chão. Então, eu vou puxar a árvore para cá. Vai dar certo aqui. Pessoal, a árvore já está assim, já está toda montada. Já está com os pisca-pisca, as estrelas, as bolinhas, tudo. Igual eu mostrei para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Comprei esse pacote de pedra aqui, foi R$3,50. Vou fazer o seguinte com essa pedra. Eu vou abrir esse pacote de pedra. Vou jogar ele aqui em volta. Ó, vou jogar ele aqui. Vou espalhar essas pedrinhas aqui. Era para mim ter comprado mais um pacotinho e eu esqueci. Vou colocar ele aqui. Agora, eu vou pegar esse aqui que sobrou e vou colocar em volta. Ó, coloquei. Ó, gente. Aí, eu vou pegar esse presépio aqui. Ele é lindo, ó. E vou colocar ele ali dentro. Sabe? No pé da árvore. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, gente. Coloquei ele ali. Ficou assim, no pé da árvore. E vou colocar as outras coisinhas também. Tem esse aqui que eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. Meu marido comprou pilha. Hoje eu coloquei. Funciona beleza. Uma maravilha. Eu vou ligar para vocês verem. Olha que lindo. Olha que gracinha que ele é. Eu vou tentar colocar ele ali em volta. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha que lindo. Ó, pessoal. Acabei de colocar essas luzinhas aqui. Coloquei elas em volta. Tá vendo? Essas douradinhas. Acabei de colocar todas. Tava meio embolado o fio, mas dei conta de separar elas. Bom, terminamos. Bom, terminamos. Graças a Deus de montar a nossa árvore. Olha. Ela ficou assim. Graças a Deus conseguimos terminar. Foi um trabalho aí de cinco horas, mais ou menos. Olha. Olha. Em volta dela toda. Atrás também tá toda montada. Vou mostrar para vocês. Ó. Toda. Atrás também. Eu coloquei as decorações. Todinha. Ó. Aqui tá o negócio legal pisca-pisca. Ficou assim. Eu amei o resultado. A estrela. Também. Eu achei que ficou muito linda. Agora aqui foi onde eu mais amei. Olha como que ficou. Coloquei as pedras em volta. As luzinhas. O presépio. E aquela caixinha de música. Que toca a música de Natal. Coloquei também ali dentro. E ficou maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal. Peguei o meu Papai Noel. Coloquei ele na porta. Olha. Tanto que ficou lindo. Perfeito, né? Não vou pôr o Guirlanda. Vou pôr o meu Papai Noel. Que eu comprei no ano passado. Eu amo ele. Achei ele muito lindo. Ele no balancinho. Então, ele vai ficar aí na minha porta. Olha que gracinha. Sou apaixonada por esse Papai Noel. Bom, pessoal. O resultado da nossa árvore. Da nossa árvore de Natal. Foi esse aqui. Olha que linda que ela ficou. Eu estou apaixonada na minha árvore. Ficou do jeitinho que eu queria. Nossa, eu tô assim encantada com a minha árvore. Olha. Ficou bem bonita. Bem distribuída as coisas. Vou mostrar mais de longe pra vocês verem. Ó. Lá embaixo. Ali. Ficou lindo, lindo, lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha pra vocês. Vê como que ficou. Lá dentro. O presépio. Olha que lindo. Essas luzinhas douradas deu um charme todo especial, né? Olha. Vou mostrar melhor pra vocês. Ó. Coloquei em volta todinha do pé da árvore. Essas luzes. São dez lampadazinhas dessa aqui. E aí tem o pisca-pisca aqui do presépio, né? Que deu um charme também. Olha. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Ele muda de cor. Olha que lindo que ficou. Eu tô assim encantada. Olha. Eu amei. Aqui também eu coloquei a roda com os bichinhos de Natal. Olha. Eu vou ligar ela daqui a pouco pra vocês verem. Mas assim, eu tô encantada com o resultado. Esse foi o resultado. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Olha que linda. Bem colorida. Ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos lembrar, né? Que Natal é uma comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Então vamos nos reunir com a nossa família. Com nossos amigos. E comemorar com alegria e muita paz, né? Então fico meus sinceros votos de um feliz Natal desde já. E um próspero ano novo. Muito obrigada a todos. Tchau. 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 Tchau.